Música Abandonados, jogados, invisíveis para boa parte das pessoas Em diversas cidades, não é preciso andar muito para ver cenas como essas E nem para ouvir relatos como desta garota, moradora de rua Eu moro na rua porque eu briguei com a minha família e eles me expulsaram Aí eu prefiro morar na rua, mas eu me viro, eu peço esmola, de noite eu faço programa Eu me viro porque eu moro na casa da minha avó, eu ficava só chegando ela, discutindo com ela, eu prefiro sair A rua, ele é um espaço sedutor Muitas crianças e muitos adolescentes encontram na rua uma proteção que não tem em casa Uma pesquisa feita pelo governo federal em 2011 mostra que cerca de 24 mil crianças vivem nas ruas Entre os motivos, discussão com familiares, violência doméstica e uso de drogas A responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado Da família, quando não oferece um momento de proteção, um convívio de segurança E a criança ou o adolescente vão para a rua, por nes motivos Da sociedade, quando a própria sociedade alimenta, dando esmola, dando algum atrativo Pela permanência dessas crianças e desses adolescentes na rua E responsabilidade do Estado, quando, através do governo, quer seja municipal, estadual Não oferece políticas públicas para assegurar os direitos dessas crianças e desses adolescentes No Distrito Federal, cerca de 600 crianças e adolescentes fazem das ruas as suas casas É o que diz uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília O Conselho Tutelar recolhe diariamente esses jovens e tenta levá-los para a família A legislação prevê que nós procuremos primeiro os seus pais, pai e mãe O encontrando, nós convocamos a mãe ou o pai ao Conselho Tutelar Ou nós, o Conselheiro Tutelar, vai até a família para entregar a criança E esses pais, eles assinam um termo de responsabilidade Porque por um minuto essa criança esteve em vulnerabilidade social E aí nós passamos a acompanhar, aplicando as políticas públicas Requisitando as políticas públicas para resguardar essas crianças Esta promotora de justiça reforça que os governos não devem fechar os olhos para essa situação E que o desafio para reduzir o número de jovens nas ruas é grande A condição de morador de rua não elimina e não retira do Estado A obrigação de fornecer saúde, educação, profissionalização Enfim, todos os direitos básicos de um ser humano, de um cidadão brasileiro